Fala, Atleticana! Tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Ceticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar sobre os principais erros cometidos pelo Atlético Paranaense no planejamento da temporada 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo de redes sociais, grupos de WhatsApp e Tele, igreja do Atlético Paranaense, porque assim você passa com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dos assuntos do vídeo de hoje. Eu achei-me programado inicialmente para falar sobre esse tema somente no final da temporada, com os resultados já consolidados, mas diante de todas as polêmicas recentes envolvendo o comando técnico do Atlético, eu achei que seria válido a gente passar por alguns tópicos principais sobre as decisões mais equivocadas que nós tomamos no que diz respeito ao planejamento da atual temporada. E lá no final do ano, quando a gente for fazer um balanço geral sobre tudo o que aconteceu, se for necessário, a gente retoma esse assunto de onde parou por aqui e aí passa a avaliar o que de melhor poderia ser feito para 2024. Por enquanto, eu vou dividir esse vídeo em três temas principais. Dois deles aconteceram ainda no final de 2022, lá no início, no final, desculpe, da última temporada, que foram a mudança de Filipão, do cargo de treinador, que ele não desejava mais, para o cargo de coordenador técnico. Um Filipão que chega no Atlético num contexto onde, como treinador, ele poderia ajudar muito. Um grupo de jogadores que tinha recebido muitas peças novas, então existia todo um problema da formação do ambiente do vestiário naquele momento. Um Atlético em franca crise técnica, porque já tinha demitido na mesma temporada Alberto Valentim e Fábio Carilli, que ameaçava não se classificar para as oitavas da Libertadores. Então, o Filipão, sendo um gestor de vestuário tão hábil como ele indiscutivelmente é, e sendo competente para implementar um modelo de jogo que, embora rústico, para usar um termo que não seja agressivo, é bastante funcional, acabou conseguindo, a curto prazo, solucionar os principais problemas da equipe e transformar o Atlético num time competitivo. Tanto é que a gente avança até a final da Libertadores, não sem alguns percalços pelo caminho, e conquistamos também uma vaga na Libertadores dessa temporada via Campeonato Brasileiro, na última rodada, batendo o Botafogo. Porém, para quem se lembra bem, eu disse já no final da última temporada que caso nós quiséssemos ter um 2023 melhor do que 2022 que nós tínhamos, nós precisaríamos de uma mudança tanto no modelo de jogo, ter mais alternativas, ter mais versatilidade técnico-tática dentro de campo para explorar os talentos que esse elenco tem a oferecer, como o Atlético poderia ter feito com o David Terence, comentando que também, em alguma medida, poderia ter sido feito com o Marlos e com alguns outros jogadores que nós temos hoje. Isso, lógico, vale para o Fernandinho, vale para o Victor Roque, vale para o Gustavo Canóvio. Todos poderiam e talvez deveriam ser mais aproveitados do que nós vimos em 2023, em termos de rendimento técnico, e principalmente nós precisaríamos de uma mudança de mentalidade. Aquilo que nós vimos com o Filipão, tanto como treinador, e que acabou se repetindo como coordenador em 2023, aquelas entrevistas coletivas, onde ele, de alguma maneira, menos prezava o clube onde ele trabalhava, atrapalhava todas as derrotas como se fossem a coisa mais normal do mundo. Isso não é uma coisa saudável para um ambiente competitivo. Não se cria uma cultura vencedora assumindo a derrota como uma coisa natural. Não é que ela não seja. É lógico que você, entrando para jogar futebol, você pode ganhar como você pode perder. Agora, quando você perde, você não fica tratando a derrota como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você tem que se programar, avaliar o que aconteceu de positivo, avaliar o que aconteceu de negativo, e se preparar melhor para as próximas partidas, e foi o que a gente não viu com o Filipão nem como treinador no último ano, quando ele falhou em criar novos mecanismos depois que o modelo de jogo já tinha sido implementado, quanto como coordenador nesse ano. Porque ele acabou escolhendo para a continuidade do trabalho, e esse é o nosso segundo tema do vídeo de hoje, um Paulo Turra, que além de não representar uma mudança de estilo de jogo, embora o Turra se esforçasse muito para fazer parecer que de fato existia aí uma grande mudança em relação ao que a gente vê com o Filipão, era um treinador que tinha uma carreira bastante, como é que eu vou dizer assim, preliminar, embrionária, como técnico de futebol, comandou alguns times pequenos no Rio Grande do Sul, passou aqui pelo Paraná também, mas nunca tinha acomodado em um grande clube, nunca tinha trabalhado numa primeira divisão, e a carreira como treinador do Paulo Turra foi interrompida há vários anos, quando ele seguiu o Filipão como auxiliar para a China. Então, o técnico com pouquíssimo respaldo de currículo, e que ao mesmo tempo como jogador, tinha uma carreira somente mediana. É verdade, se você for considerar, é muito provável que a maior parte, ou grande parte dos jogadores do Elenco Atlético tem hoje, especialmente os mais experientes, todos tenham uma carreira melhor como jogador de futebol do que teve o próprio Paulo Turra. Então, não havia respaldo para a figura de Paulo Turra, além da presença do próprio Filipão. E aí o Turra fica, entre aspas, refém daquilo que o Filipão deseja, daquilo que ele entende como melhor, porque sem esse apoio do Filipão, o Turra fatalmente acabaria perdendo muito prestígio, embora os resultados viessem acontecendo aos trancos e barrancos, e poderia acabar demitido, como infelizmente aconteceu. E aí a gente vai entrar no nosso terceiro tópico. A gente teve a saída de Filipão, causando também a consequente saída de Paulo Turra, e nesse momento o Atlético toma duas decisões que, a meu ver, são muito ruins. E eu vou tratar essas duas decisões como o nosso terceiro e último tópico. Primeiro, não existiu a reposição do cargo de coordenador técnico, o Filipão saiu, esse cargo segue aberto até hoje. E não se enganem, gente, o Alexandre Matos não é um coordenador técnico, o Alexandre Matos é um executivo. Por sinal, no trabalho dele, talvez seja o principal executivo do Brasil. Aliás, talvez é um excesso de cautela da minha parte. O Matos é o principal executivo de futebol, do futebol brasileiro, hoje, sem a menor sombra de dúvida. Mas ele não é alguém que tem capacidade técnica e vivência dentro de campo de jogo para ir em um treinamento, no CT, por exemplo, e saber avaliar se o que é feito no treino é positivo, se é negativo, o que precisa ser aprimorado e o que está sendo bem feito. É por esse motivo que eu entendo que o Atlético deveria, sim, ter procurado no mercado um bom coordenador, até para ter alguém dentro da diretoria capaz de avaliar não só aquilo que faz na época o Turra, hoje o Wesley, na equipe principal, como também superviveno a tudo aquilo que acontece dentro do CT. Isso é importante, ter essa mente técnica dentro da diretoria de futebol, e o Atlético acabou abrindo mão disso. E sem essa mente técnica para avaliar, a gente acabou abrindo espaço para que um Wesley Carvalho, que tem, sim, uma grande carreira, principalmente nas categorias de base, assumissem o comando técnico da equipe principal sem que houvesse dentro da estrutura do clube, dentro da estrutura da diretoria executiva de futebol do clube, alguém capaz de avaliar aquilo que acontecia dentro de campo para poder tomar uma decisão informada, qualificada, sobre se seria o caso de manutenção do treinador, como a gente tem visto acontecer até agora, e a gente sabe, já tem uns aízinhos, informações de que Petralha, o próprio Alexandre Matos, todos, o elenco, todos apoiam essa manutenção do Wesley, mas existe uma enorme desconfiança por parte da torcida que o desempenho dentro de campo acaba de alguma maneira reforçando, porque os resultados não têm vindo e o desempenho, de um modo geral, tem sido decepcionante. Então, nesse contexto, a gente, além da questão da inexistência do cargo de treinador, a gente tem um técnico interino que não tem como ser avaliado, e caso a gente decida, por exemplo, pelo afastamento do Wesley Carvalho, do cargo de técnico principal, que envolveria provavelmente sua volta ao cargo de auxiliar, algo com o que eu tenho pouquíssimos problemas, a gente não tem dentro de não ter alguém capaz de tomar uma decisão sobre quem poderia ser esse próximo técnico. E, além disso, a gente tem uma série de outros problemas subjacentes a essa questão de uma possível substituição que precisariam ser melhor enfrentados. Então, o Atlético precisa parar de fazer esse tipo de aposta, como fez com o Turra, como faz com o Wesley, como fez com outros nomes nos últimos anos, para fazer, pelo menos, apostas bem informadas, técnicos, que, de alguma maneira, tenham demonstrado a sua capacidade em algum contexto competitivo e possam chegar respaldados por esses trabalhos anteriores. É o caso, por exemplo, de um nome que a torcida do Atlético pede muito, que, infelizmente, é inviável financeiramente, que é o Juan Pablo Voivoda. O Voivoda foi uma escolha extremamente inteligente no Fortaleza, porque, ao longo da carreira, tinha feito bons trabalhos em clubes que viviam cenários competitivos parecidos com o que vive o Fortaleza dentro do futebol brasileiro. E o Voivoda, não se enganem, não chegou ao Fortaleza ganhando uma fortuna. Deve ter chegado a ganhar num salário bastante acessível, que se tornou uma fortuna hoje. O Voivoda ganha no Fortaleza mais do que ganha o Fernandinho no Atlético, pelos próprios méritos do Voivoda demonstrados no clube lá do Ceará. Então, o fator financeiro, e eu acho que é super válido qualquer debate acerca de se o atlético deveria esticar essa corda e aumentar o seu teto salarial para o cargo de treinador, ele não deveria ser um impeditivo para que a gente fizesse pelo menos, pelo menos, melhores apostas. Gente que já tivesse mostrado em algum outro cenário a sua competência e que tivesse, para além dessa competência demonstrada, talvez uma boa carreira como jogador. como a gente tem para ficar em exemplos mais evidentes do futebol argentino agora, o Fernando Gago, que é um jogador que, além de ter feito um bom trabalho no Racing, estar fazendo um bom trabalho no Racing, perdão, é um cara que tem na sua carreira como jogador Real Madrid, a Roma, seleção argentina. Então, seria imediatamente respeitado pela golerada. Ao mesmo tempo, a gente tem um Gabriel Milito que acabou de sair do Argentino Júnior, que fez carreira no futebol europeu, jogou no Real Zaragoza, jogou no Barcelona, passou pela seleção argentina, não tenho certeza se chegou a jogar a Copa do Mundo, mas tem um respaldo da carreira de treinador que a grande maioria desses personagens que passou pelo atletico mais recente, e eu digo isso mais focado, evidentemente, em Paulo Turra que teve uma carreira discreta com treinador, em Wesley Carvalho como jogador, desculpem, em Wesley Carvalho que eu confesso que nem sei se chegou a ser jogador, vou ficar devendo esse detalhe para vocês, o mesmo vale para o Antônio Oliveira, por exemplo. Então, a gente teria todas as condições de mesmo sem aumentar esse teto salarial, e repito que acho válido que se disputa a possibilidade de que se faça isso, ter apostas melhores do que essas que nós estamos fazendo. Então, a diretoria tem sim que colocar a mão na consciência porque não adianta a gente ter, eu vou dizer uma coisa que é óbvia, mas não adianta a gente ter um elenco qualificado com investimentos como foram feitos e não se enganem, o Atlético ter trazido um Kaká, um Fernando, um Esquivel, um Zapeli, todos na temporada de 2023, impede em que eu avalie, por exemplo, o mercado de transferências do Atlético na temporada como um fracasso. Sei que muita gente gostaria que o Atlético tivesse contratado mais dois, mais três, mais quatro jogadores, mas a grande verdade é que nenhum clube muda tanto o seu elenco e nem faz investimentos tão suntuosos de uma vez só. É natural que as mudanças e as melhores aconteçam de maneira gradativa. E dentro desse contexto o Atlético acabou investindo bem em alguns jogadores e trazendo alguns outros com oportunidades, como foi o caso do Thiago Andrade, que infelizmente não deu certo e vai ter que voltar para o futebol dos Estados Unidos ou procurar um novo destino a partir de dezembro. Então, gente, a verdade é essa. A gente cometeu muitos erros de planejamento, em especial em relação ao comando técnico, seja do departamento de futebol, seja da equipe principal e a diretoria precisa imediatamente rever alguns dos seus comportamentos no mercado de treinadores, seja para aumentar o valor que o Atlético tem à disposição para contratar um técnico mais preparado, de competência mais demonstrada, seja tateando melhor esse mercado, buscando nomes mais interessantes, como fez o Fortaleza com o Voivoda, como fez o Palmeiras com o Abel Ferreira em um patamar completamente diferente, mas não era um técnico de primeiro escalão lá na Europa, e o Atlético teria condições de fazer buscando bons nomes no mercado sul-americano, pelo menos, ou até inclusive no mercado português, caso, lógico, tivesse um departamento bastante preparado para encontrar esses nomes. E é isso que a gente precisa para 2024. Então é isso, gente, eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês, peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais, a gente volta para o Atlético Paranense amanhã aqui no Catapá do Atlético de Cano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.